Você parece muito com minha futura esposa Você tá linda com esse vestido, imagina sem roupa Desculpa chegar desse jeito, não quero faltar com respeito Só queria saber se quando você caiu do céu, doeu, doeu Eu podia ser como os outros caras que fazem Quando você passa, você é mais mulher que isso Eu assumo o compromisso Eu podia ser como os outros caras que fazem Quando você passa, você é mais mulher que isso Eu assumo o compromisso De te fazer feliz, feliz Desculpa chegar desse jeito, não quero faltar com respeito Só queria saber se quando você caiu do céu, doeu, doeu Eu podia ser como os outros caras que fazem Quando você passa, você é mais mulher que isso Eu assumo o compromisso Eu podia ser como os outros caras que fazem Quando você passa, você é mais mulher que isso Eu assumo o compromisso De te fazer feliz, feliz De te fazer feliz, feliz De te fazer feliz, feliz Vaqueiro pra ser um vaqueiro Não falta dentro do carro Uma bota, chicote, luva e esbora Ele tá sempre preparado O cavalo é manso de cancela E na semana tem que ser passado Na boiada pra quando chegar vaquejada Na faixa ele botar o gado Vai meu locutor, daí vim Vai, mano Vai, vem Norio pra se apresentar Norio vaqueiro, quem tá na pista Ele já tá no morão, retona lá Voltou, vem na terra, pelo Ronel Bezerra, dupla que representa o Araceli Equipe do Ceará E a delegação de Itamara Pista se apresentando Vai, mãe A dupla já desce, trabalha, acredita Ele vai na caudil Já fez a volta Vai pra faixa Descendo, vai, Norio Representando o Araceli Montando o cavalo clandestino Vai pra faixa Sai da cena, mãe Desacolhe, brigai Valeu, mãe E o juiz diz Valeu, mãe E valeu, mãe No caminhão do vaqueiro Vai rolar festa depois E valeu, mãe E valeu, mãe O vaqueiro é testado E o cavalo é bom de boi Tome forró Uhul E o vaqueiro pra ser um vaqueiro Não falta dentro do carro Uma bota, chicote, luva e espora Ele tá sempre preparado O cavalo é manso de cancela E na semana tem que ser passado Na boiada pra quando chega a vaquejada Na faixa ele botar o gado E o juiz diz Valeu, boy E valeu, boy No caminhão do vaqueiro Vai rolar festa depois E valeu, boy E valeu, boy O vaqueiro é testado E o cavalo é bom de boi E valeu, boy E valeu, boy O vaqueiro é testado E o cavalo é bom de boi Isso aí, caro Lourinho Simbora Vai descendo, vai prazer Té lá, papai Tô aqui pra descontar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar De você e quer saber Te esqueci Há uma semana atrás E aquela loucura De me mudar Pra Salvador Esquece Eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece Jantar fora é bem melhor Coração Coração Receitor De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração Receitor De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor PS Hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta PS Hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta E aquela loucura De me mudar Pra Salvador Esquece Eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece Jantar fora é bem melhor Coração Receitor De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou E eu sou paciente Coração é meu doutor Coração Receitor De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou E eu sou paciente Coração é meu doutor PS Hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta PS Hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta E eu sou paciente Vai com as suas filhas E eu sou paciente E eu sou paciente E eu sou paciente E eu sou paciente Isso aí Só porque virou sua ex, que tanto faz ou tanto fez Por ela era apaixonada e olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor, quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel e ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta é você Rapariga não, rapariga não Colava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Colava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração E só porque virou sua ex, que tanto faz ou tanto fez Por ela era apaixonada e olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor, quando quiser não serviu Ela foi mulher fiel e ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta é você Rapariga não, rapariga não Colava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Colava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração Se eu desvi minha alma Será que ela também te excita? As vezes o amor se destrói embaixo dos lençóis Reflita Tenho vontade de ir mais fundo, mas não Tenho certeza se ainda posso Eu tenho certeza que posso ir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mas ó, é só uma ideia boba É só uma ideinha boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de tá com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz que você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Tenho vontade de ir mais fundo, mas não Tenho certeza se ainda posso Certeza, eu tenho que posso ir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mas ó, é só uma ideia boba É só uma ideinha boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de tá com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz que você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Tudo bem Na pegada é do lourinho Chegou pra cá Solta, ela vem Pediu mais um daquelas fortes, hein Chegou pra cá Solta, ela vem Pediu mais um daquelas fortes, hein Ela tá soltinha Tá maluquinha Com as amiguinhas Ela vai na decidinha Ela tá soltinha Tá maluquinha Com as amiguinhas Ela vai na decidinha Sabe quem é elas Essa é a tribo das danadas Que gosta de balançar Ei, ha, ei, ha Essa é a tribo das danadas Que gosta de balançar Ei, ha, ei, ha Na pegada é do lourinho Chegou pra cá Solta, ela vem Pediu mais um daquelas fortes, hein Chegou pra cá Solta, ela vem E pediu mais um daquelas fortes, hein Ei Ela tá soltinha Tá maluquinha Com as amiguinhas Ela vai na decidinha Ela tá soltinha Tá maluquinha Com as amiguinhas Ela vai na decidinha Essa é a tribo das danadas Que gosta de balançar Ei, ha, ei, ha E essa é a tribo das danadas Que gosta de balançar Ei, ha, ei, ha Um abraço pro meu parceiro Peixe Na casas fortes, tamo junto, hein Sim, ó Na pegada é do lourinho Vem, vem, vem Música 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 E começou novo duelo O lourinho quem tá mandando Começou novo duelo O lourinho quem tá mandando Morena, jogando Lourinha, jogando Parabéns, novinha Tu ganhou troféu do ano Morena, jogando Lourinha, jogando Parabéns, novinha Tu ganhou troféu do ano Oh, tum, 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 pra mim você é a número um Música Na pegada é do lourinho Na pegada é do lourinho, hein Vem, vem, vem Um abraço pro meu parceiro Zildo Do estúdio Fênix Tamo junto, hein Arnaldinho, produção E começou novo duelo O lourinho quem tá mandando Começou novo duelo O lourinho quem tá mandando Morena, jogando Lourinha, jogando Parabéns, novinha Tu ganhou troféu do ano Morena, jogando Lourinha, jogando Parabéns, novinha Tu ganhou troféu do ano Oh, tum, 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 tum Pra mim você é a número um 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 Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar o dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Um alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Sei que você poderia ter escolhido um alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor É uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente Nossa briga foi feia Tá tudo terminado Por isso eu quero beber Mas só acho um boteco fechado Tô rodando a cidade Solidão tá no banco do carro E a nossa música tocando O som do meu carro Não tá fácil ficar sem você Minha menina Tô procurando posto Numa conveniência Tô precisando beber com emergência Tô remoendo o que ela me falou Dessa vez acabou, acabou Tô procurando posto Numa conveniência Tô precisando beber com emergência E essa moda tocando Me acabo na pinga Não tá fácil ficar sem você Minha menina O nome dele é Arnaldinho Produções Tamo junto hein pai Se bora Nossa briga foi feia Tá tudo terminado Por isso eu quero beber Mas só acho um boteco fechado Tô rodando a cidade Solidão tá no banco do carro E a nossa música tocando O som do meu carro Não tá fácil ficar sem você Minha menina Tô procurando posto Numa conveniência Tô precisando beber com emergência Tô remoendo o que ela me falou Dessa vez acabou, acabou Tô procurando posto Numa conveniência Tô precisando beber com emergência E essa moda tocando Me acabo na pinga Não tá fácil ficar sem você Minha menina Não tá fácil ficar sem você Minha menina 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 Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te trai é verdadeiro Tá lá escrito toda minha confissão Eu descrevi cada detalhe com quem te trai Só lá no fim, cê vai saber com quem que eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, não é pesadelo Vai não chora agora e lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, cê vai me xingar Seu vestido é exclusivo, ela tem um do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo, sua boba Eu só te trocaria Eu descrevi cada detalhe com quem te trai Só lá no fim, cê vai saber com quem que eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, não é pesadelo Vai não chora agora e lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, cê vai me xingar Seu vestido é exclusivo, ela tem um do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo, sua boba Eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Eita, forrozinho É dois pra lá e dois pra cá Simbora, Icaro Lima Você foi despejada do meu coração Vai morar no beco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina E você foi na minha vida A pior inquilina Você morava no meu coração E o tempo todo E o tempo todo a chave tava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Vai morar no beco da decepção E você foi na minha vida A pior inquilina E você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi, na minha vida, a pior inquilina Você foi, na minha vida, a pior inquilina